Nos próximos episódios de Meu Pecado, Juliano vai encontrar Lorena em seu escritório como combinado, e se surpreende com a presença de dois oficiais da polícia, que estão ali para prendê-lo por fraude. A moça explica que fez uma auditoria nas empresas do pai, e descobriu o roubo do rapaz. Em seu apartamento, Miguel diz à tia que não deviam ter feito o que fizeram, pois se descobrissem, estariam mortos. A mulher diz ainda que esta era a única forma de Lorena se desiludir de uma vez em relação a Juliano. Neste meio tempo, Lucrécia chega e tome a conta sobre a discussão dos pais. A moça quer saber onde está seu pai, mas a empregada fala que o patrão foi embora. A moça resolve ter uma conversinha com a mãe e pergunta o que aconteceu com Paulino. Rosário diz que o marido confessou que não quer mais viver com ela. Portanto, o expulsou de casa. A jararaca não perde a oportunidade de dizer que a culpa de tudo é de Lucrécia, e revela Desde que você veio ao mundo, você é meu pior pesadelo. Só que a moça não aguenta mais os insultos da mulher e pergunta por que ela não a deixa ir embora e diz que sente muita pena da mulher. Rosário se enfurece e manda a moça embora de seu quarto. Neste meio tempo, Paulino vai conversar com Matias sobre tudo o que está acontecendo com Rosário e revela que a mulher revelou que Lucrécia não é sua filha. O padre diz que isto é um absurdo, mas o fazendeiro está começando a juntar as pedras dos quebra-cabeças. Na saída da igreja, Paulino encontra Rodolfo repaginado e diz ao amigo que está vivendo na própria carne o que fez ele sofrer. O professor entra na igreja e faz as pazes com o padre, que insiste que ele também perdoe Paulino pelo erro que ele cometeu no passado. Enquanto isso, Lorena está ansiosa esperando a tia. A mulher chega e a garota conta, Juliano foi preso. Na delegacia, Juliano diz ao delegado que, por lei, ele tem 72 horas para provar sua inocência e não pretende sair da cidade até que tudo esteja esclarecido. Justina vai procurar Paulino na plantação para continuar a conversinha que começaram no outro dia. A mulher ainda não entendeu que ele não quer nada com ela e se joga toda pra cima do fazendeiro, mas acaba tomando um belo pé na bunda, de novo, e sai amaldiçoando o antigo namorado. Carmelo decide contratar os serviços de Simão, e pega o bandido no centro da cidade dizendo que, antes de pagar um salário fixo, ele precisa fazer um teste, e diz ao cara que não precisa se assustar, pois ainda não vai matar ninguém, olhando fixamente para o brinco de Renata. Enquanto isso, longe dali, Juliano liga para Guilherme e pede que o rapaz leve tudo o que ele deixou antes de viajar, ao seu apartamento. Na milagre, Lucrécia chega a cavalo, procurando pelo pai. O homem diz à filha que vai mesmo embora de casa, e ela pode ir morar com ele se quiser. A moça topa na hora. Ele manda a filha arrumar suas coisas, pois vai buscá-la daqui a pouco. Os dois saem abraçados do galpão onde está estocada mais uma safra de maçãs. Modesto diz que no outro dia de manhã cedo, terminam de carregar o caminhão. O homem decide ajudar com a carga e sai com a caminhonete, junto com o capataz. Mas Simão já está de tocaia, com dois enormes galões de gasolina. Neste meio tempo, Carmelo chega em casa e enche a assunção de beijo, dizendo que estava muito chateado, e pede desculpas pela forma como ele a tratou e avisa que vai ficar em casa, naquela noite. Na fazenda, os homens de Paulino estão terminando de carregar as caixas de maçãs. O capataz diz que a caminhonete dele está quase cheia e o fazendeiro resolve ir na frente, para adiantar o serviço. Durante o caminho, ele se recorda do que Rosário contou sobre Lucrécia, mas ele se convence que é tudo mentira da mulher. Enquanto isso, Simão está tratando de espalhar a gasolina no galpão, quando percebe a chegada de um carro. Ele se esconde. Paulino entra e sente o cheiro do combustível. Simão ataca o fazendeiro, que mesmo maneta consegue dominar o sujeito por alguns minutos. Mas Simão agride Paulino com um pedaço de pau, e o homem desmaia. Ele deixa o brinco de Renata junto ao fazendeiro inconsciente e toca fogo no local. De repente, os peões avistam o incêndio no depósito. Modesto manda todos os peões subirem na caminhonete para irem imediatamente ao local. Paulino começa a recobrar a consciência e percebe o que está acontecendo. Mas não é a primeira vez que o fazendeiro enfrenta o fogo, e ele está tentando dar um jeito de sair de lá. Modesto chegam com os homens, e Modesto organiza uma força-tarefa para apagar o incêndio e retirar Paulino do local. Enquanto se sufoca com a fumaça, ele se lembra dos filhos pequenos e da morte de César. O homem lembra também de quando a mocinha foi mandada para o colégio interno e de quando ela voltou muitos anos depois. Além disso, Paulino recorda do perdão que pediu ao seu amigo, Rodolfo, e da revelação de Rosário, dizendo que Lucrécia não era sua filha. Ele também lembra do último abraço que deu na moça. Os homens continuam tentando apagar o incêndio para chegar até Paulino, mas ele já está inconsciente. Na casa da fazenda, Lucrécia diz que está indo embora para morar com o pai. Rosário insiste para que a moça fique, mas ela diz que está cansada de ser humilhada e desprezada pela mãe. Ela tenta contar para a filha que Paulino não é seu pai, mas desiste no meio do caminho e a moça vai embora sem olhar para trás. Rosário entra em surto psicótico e grita pela moça. Delfina chega correndo e avisa a moça sobre o incêndio. Por mais que se esforcem, os peões não conseguem conter o fogo. Manuel chega e coordena as mangueiras de água junto com o padrasto. Finalmente eles conseguem chegar até o fazendeiro. Enquanto isso, Carmelo recebe uma ligação e acha que é Simão. Mas é Renata, que quer saber como ele está agora que Lucrécia vai abandoná-lo definitivamente. Os dois trocam farpas e ela está bem satisfeita com o resultado das suas sacanagens. Na lavoura, os peões conseguem finalmente tirar Paulino do galpão, mas o homem continua inconsciente. Lucrécia tenta reanimar o homem, mas todos à volta dela já sabem que Paulino está morto. Aos poucos, a moça vai se dando conta que seu pai partiu e se desespera. Paulino, que estava dentro do galpão em chamas, começa a passar mal com a fumaça e começa a se recordar dos momentos mais importantes de sua vida, inclusive da última revelação da esposa e do abraço que deu em sua filha há poucos instantes. Finalmente os peões conseguem arrastar o patrão para fora, mas é tarde demais. Lucrécia chega e tenta reanimar o pai, mas aos poucos se dá conta que o homem fez a passagem. Ela se desespera. Neste meio tempo, Juliano recebe uma ligação de Josué. O rapaz diz que precisa conversar com o irmão, mas precisa ser pessoalmente e aceita a proposta de trabalho. Juliano diz que as coisas na capital estão um pouco complicadas, mas volta assim que puder. Rodolfo apresenta Irene e Rosa a Josué, e o rapaz fica muito feliz pelo pai. Na fazenda, a infeliz continua remoendo seus remorsos no quarto todo bagunçado, com as roupas do marido espalhadas pelo chão. Lucrécia chega chorando, e conta que Paulino morreu. Rosário chega até a caminhonete, onde Delfina e Modesto estão acompanhando o corpo do patrão, que está envolvido em um lençol branco. A mulher destapa o rosto do marido e cai num pranto profundo, chamando pelo homem. Enquanto isso, Branquinha continua querendo saber de Josué, e Matias continua incentivando a sobrinha a falar diretamente com o rapaz. Mas ela diz que não vai fazer isso, porque senão o tio iria pensar que ela tem algum interesse no irmão de Juliano. Batem na porta, e é Anselmo que está muito triste, e conta que Paulino faleceu num incêndio no depósito de maçãs. O padre e a sobrinha não sabem o que fazer. Eles estão chocados com a notícia. Do outro lado da cidade, Josué janta com o pai e a família da namorada. O rapaz comenta que falou com Juliano há pouco, e ele disse que as coisas na capital estão ficando complicadas, mas não quis entrar em detalhes para não o preocupar. O telefone toca. Rodolfo atende. É Matias contando o que aconteceu. Josué quer saber do que se trata o telefonema, e o professor conta o que houve com Paulino. Na fazenda, Rosário, em total surto histérico, caminha pelo quarto pedindo que Paulino a perdoe. Delfina vai ajudar a patroa e pede que ela se acalme, mas a mulher diz que matou seu marido. Ela acha que o marido ateou fogo no depósito como aconteceu antes no escritório, porque os dois brigaram, e Paulino fez isso para que ela carregasse toda a culpa pela morte dele. De madrugada, Juliano acorda assustado com o telefone tocando. Ele que, aliás, é mais bonito, desarrumado que engomado. Mas tudo bem. É Lucrécia, chorando muito, dizendo que seu pai faleceu. Ela explica sobre o incêndio, e conta que Paulino estava lá dentro e morreu asfixiado. Ele promete que só pode voltar no dia seguinte, mas vai mais rápido que puder. Depois que desliga o telefone, o rapaz fica desesperado, sem saber o que fazer. Matias chega na fazenda, e Lucrécia se abraça ao padre, chorando muito. Na casa do Zorta, Rodolfo e Josué conversam sobre a situação. O professor diz que está arrependido de não ter recuperado a amizade de Paulino a tempo, e lembra que o homem chegou a pedir perdão várias vezes, mas ele não fez isso. Josué aproveita a conversa para dizer que gostou muito da Irene. E aí E aí E aí